Aquele mesmo menino Do manete viriçá Tirou juda da capela Vejo que foi aprontar Botou ele de joelho Com um baita zóio vermelho Amarrou numa porteira Pra cima da capoeira Na beira de um cabeçalho Todo mundo ali passava E saía na carreira Vendo aquele fantasma Encostado na porteira O menino na emboscada Morria de dar risada Viva aquela confusão Toma nele assombração Na fazenda do vereiro A tarde fazendinha Foi ficando afamada Era grande a comentário Dizendo que era assombrada Certo dia lhe passou Tarde Zé Catandor Com a vara de sacupa Bateu tanto no mané Acabou-se o panzer Que o menino aprontava Mas o menino sapeca Não parou com a brincadeira Tirou o tarmanezão Encostado na porteira Amarrou no burro o manco E o burro foi jama-jama Caiu lá no ribeirão Continuou a assombração Na fazenda do bem